Show de bola, Camila, vamos que vamos! Agora senti firmeza, agora gostei. Vamos fazer essa partidasse, inaugurando aí os trabalhos da terça-feira no Circuitão Colossimus. Bastante ansioso pra ver o que Pro Gaming e a van vão aprontar, principalmente saber se eu vou acertar. É, eu também tô nessa, viu? Olha só, o grande ponto aqui é o seguinte, a gente falou em tom de brincadeira, em tom de descontração antes, mas, de qualquer maneira, a minha maior dúvida e preocupação é pra quem vai a Kiana. E se ela vai passar da fase inicial dos bans. Acho que os dois times têm que tomar cuidado, mas a gente vai ver isso, Colossimus. Vamos fazer o seguinte, mete na tela pra gente poder acompanhar o que vai acontecer com a Kiana, porque PRG contra a van começa agora e começa com o ban de cara em Sejuani. Então não vai ter Sejuani pro Carioca poder trabalhar. Beleza. E ban na cara do Atrox também, Gruntard. De cara, um ban no Atrox, que é um pique forte na mão do FNB. Da última vez em que o FNB e os Antins se enfrentaram, um pegou, no caso, o FNB pegou o Atrox, e o outro, os Antins, pegou o Renekton. Não deu pro Renekton dos Antins, não. É, você tinha falado desse Atrox do FNB, e eu concordo contigo, é um campeão muito, muito forte. A ProGaming removeu o Irelia do jogo e a van precisa tirar mais alguém agora. Três segundinhos, rapaz. Qual é o ban do time da van? Gragas. O Gragas do Yamp. É um pique perigosíssimo, a van removendo esse campeão. É um campeão com o qual o Yamp se destacou na semana passada. Conseguiu, inclusive, o MVP na partida em que eles ganharam, e ele tava com o Gragas, né? Claro, ele usou duas vezes. Na segunda vez não deu muito certo, eles não conseguiram a vitória. Mordekaiser é o último ban da PRG. Eu gosto do direcionamento dos bans dos dois times até aqui, o Gruntard. Tiraram a Irelia, a Sejuani, são piques que estão relativamente prioritárias, especialmente a Sejuani. E o Mordekaiser aqui ganhou bastante força. Ah, mas Kiana ficou aberto. Não deu nem tempo de aparecer a animação, meu amigo. Não deu nem tempo de nada. Kiana selecionada, first pick absurdo aí, insta-lock, como diria a galera das antigas. Mas, ó, agora tem Yumi e Karma abertos pro lado da Van Liberty. São duas possibilidades fortes pra serem selecionadas. Yumi continua 100% aqui no circuito. Isso. É um campeão que tá com muita, muita força, muito poder. O time da Van já garante, tá mostrando uma área. Mas você tinha falado da Yumi e Karma? Ô, louco, a bola de cristal aí tá sinistra, hein? Rapaz. Tá brilhando, que nem o Camilo falou ali. Mas é o grande ponto, Gruntar. A Karma tá muito prioritária. A Yumi não perde. A gente, assim, é esperado que a Yumi apareça. E se aparece Yumi, a gente pode ver Lux com Caitlyn no bot, pode ver o Nautilus pra tentar alterar a Yumi na parte inferior. Tem diversas possibilidades pra anular. Ó, a Yumi não é um campeão que não tem nenhum tipo de counter. Fato é que no circuito desafiante, aparentemente, os times não conseguem lidar com ela. Tá aí. Você falou do Nautilus. O Nautilus já selecionado pelo time da Pro Game. Resta saber qual vai ser o other carry que vai jogar com ele lá embaixo. E se a gente queria saber, tá respondido. Lucian. O que? Lucian na mão do Garo. Mudando um pouquinho o estilo de jogo do Garo, né? É, vai pra cima o Garo. Eu não tenho certeza se eu gosto do Lucian junto com o Nautilus. Eu acho que você abre um pouquinho a mão de algo que você poderia abusar. Mas, ao mesmo tempo que eu falo isso, porque assim, você tem um alcance curto com o Lucian. Se a Van Liberty pega um other carry de longa distância que nem o Ezreal, você perde na distância. Porém, o controle de grupo do Nautilus e a forma com que a PRG vai jogar no bot, o que eu leio aqui é que vai ser agressividade desde o momento 1. É, meu amigo. Tá aí, então, o Ezreal pro Flair poder jogar. O confronto será franco. A Van já faz o banho em cima de Jarvan e a Pro Game Renekton. A gente vinha falando desse Renekton dos Antins. Sim. E aí, os Antins não vai ter Renekton, os Antins não vai ter Kiana. Tem que saber o que os Antins vai utilizar. O Kork ainda tá aberto. O Tokers pode pegar esse Kork. O grande lance é essa Karma por aí, rapaz. Pra onde é que ela vai? Se a Van não pega Kork, eles têm que banir, Colossus. Justo. Senão vai aparecer Kork por outro lado, né? O Kork tá muito forte. Eles baniram o Trundle. Eu me arrisco a dizer que o Kork tá mais forte do que o Azir nesse presente momento, Gruntar. Perfeito. O que a gente tem visto nas estatísticas de dano é que o Kork tá voando baixo, Colossus. Ele aumenta demais o dano dos times. O Tokers, por exemplo, com o Kork, ele sobe o dano dele de 509 pra 656 dano por minuto com o Kork. É muito... Um jogo que perdeu, tá? Um jogo que ele perdeu, ainda assim, o Kork dele voando baixo. Ó, mas não teve Kork aí, não. É, a Van Liberty priorizou o caçador. Foi direto na Rek'Sai, dentro dos caçadores que estavam habilitados. E agora é vez da PRG escolher. Será que vem o Silas pro Yamp? Não deu muito certo o Silas ontem. Eu, se fosse a PRG, deixaria passar. Pegaria um Jarvan da vida, uma coisa com a qual o Yamp conseguiu executar melhor. Ah, não, o Jarvan foi venido, é verdade. Skarner. Skarner é a resposta pra você, Colossum. O Jarvan tava banido, então o Yamp vai jogar de Jarvan. Não, Skarner. Eu acho que é a primeira... É a primeira vez. É a primeira vez que o Skarner aparece aqui no circuitão nesse split. É um pique que sempre tá à margem do meta. Apareceu outra vez? Eu acho que teve já o Skarner, Colossum. Vou checar aqui. Minha memória normalmente perde pra sua, mas... Não, não teve o Skarner, não. Então foi no circuitinho que apareceu o Skarner. Sim, sim, sim. Ó, o Kork que a gente falou, O House já tinha feito um Kork antes. E se eu disse que o dano do Tokers, a participação do Tokers aumenta muito, do House também. O House que normalmente tem 444 de dano por minuto, com esse Kork ele fez 600. E de 25% de dano do time, ele foi pra 37% do dano do time. Mas assim, Grotar, o Kork aqui no circuitão não tá lá com tanta taxa de vitória assim. Ele apareceu em 5 jogos até aqui e tem 40% de vitória. Ou seja, ganhou 2 jogos, deu 5 só. Mas dando ele tá dando, pode até perder. Ok, beleza. Mas o ponto é, talvez o Kork tenha vindo em times que não estão indo tão bem. Como a VAM, o próprio Tokers, ele jogou 3 vezes de Kork. Isso, foi basicamente... Ganhou uma e perdeu duas. Basicamente o Tokers que apareceu com o Kork até agora. Foram 3 jogos pro Tokers, um pro House e um pro Pilot. Anota mais um pro House agora. Isso, segundo jogo do House então. Tá aí. O time da VAM fechou o time deles com o Recarim, Colossus. E o lance é o seguinte, vai ser Recarim no topo pros Zantins. Então, Reca pros Zantins, aquela karma fica no Tokers. O Zantins, que já usou esse Recarim anteriormente, se não me falha a memória, foi no jogo contra a Red. Ele foi afundado no começo do jogo, mas conseguiu voltar pra partida. Só pecou em algumas tomadas de decisão, mas ainda assim, a Van Liberty poderia ter ganho aquele jogo, se tivesse um pouquinho mais de cuidado dos Zantins. De todo modo, Gruntar, chega de papear sobre as possibilidades. Vamos papear e vamos falar do jogo, porque ele tá na tela. Bem-vindos a São Paulo e os Brist. Sejam todos muito bem-vindos, rapaz. Vai começar o confronto entre Pro Gaming e a Van, direto aí de Samana's Rift. As tropas já já serão liberadas. Vocês estão vendo do lado esquerdo da sua tela a galera da Pro Gaming. Eles estão vindo de calções azuis, se degladiando contra os calções vermelhos do time da Van, que tá do lado direito. Agora, a parada é a seguinte. Cheio de possibilidades. A gente vê que Ana ficando pro FNB. É a cara do jogador, esse campeão. Tem muito perfil, né, cara? Eu ia falar isso durante o draft, não tive a oportunidade. Assim, como a gente viu ontem, o Nosferas usou essa Kiana no mid. Poderia até ser o House usando ela no mid, mas eu não vejo a característica do campeão ser tão latente no House quanto eu vejo ela sendo no FNB. Olha, na disputa que a gente fez ali, na brincadeira, no X1, eu falei muito dessa Kiana na mão dos antins e agora até eu fiquei preocupado aí pela Van, rapaz. Vamos ver como é que o FNB vai trazer essa Kiana, como é que ele vai trabalhar o campeão, mas ele é muito perigoso. A Kiana tá muito forte. E vale lembrar que ao redor do mundo, desde a estreia da Kiana, em jogos competitivos, só teve uma derrota pra Kiana. Aí, ó. Tá aí a informação pra você curtir aqui no seu circuitão. Os caçadores começaram sozinhos, Colossimos. Tanto o Yamp quanto o Carioca não tiveram ajuda não, tão brigados com o time, tão tendo que se virar. Começaram ali sozinhos, mas o Carioca começou no azul. A gente tem visto os caçadores começarem quase que essencialmente do lado vermelho. O Carioca tá fazendo um caminho diferente aí nesse jogo. Talvez justamente pra responder o clear e a proposta inicial do Yamp. Já prevendo, e isso é uma característica muito boa do Carioca enquanto caçador, que é prever o movimento do jungler inimigo. Você vê que eles estão basicamente no mesmo acampamento. Não, o Yamp pulou um acampamento. Então, no presente momento, o Carioca tá um acampamento na frente. Porém, vale lembrar que o Yamp tem um pouquinho mais de HP por causa de ter limpado o lado vermelho. Os Krugs. Vamos ficar ligados, vamos ficar olhando a movimentação dos caçadores. É uma situação crítica nesse início de partida. Podemos passar pelas lanes. Estamos dando uma conferida na parte superior do mapa. Os antins tentando botar um pouquinho de pressão em cima do FNB. Por enquanto, não tem nada pra gente falar de farm em vantagem pra um lado ou pro outro. Alguns spins ali no rio. Carioca com talkers. Os antins deu até uma chegadinha. Eles vão se reposicionando. Comecinho de jogo da Van Liberty, eu acredito ser um pouquinho mais agressivo e possibilita que as jogadas sejam criadas mais no comecinho da partida pela Van Liberty. Essa karma possibilita isso. O próprio Rek'Sai, o nível 3 da Rek'Sai é muito forte. Os antins ajudam alguma coisa nisso, mas do meio pra baixo do mapa não tem tanta força não. A gente tá vendo justamente isso acontecer. Talkers com prioridade no mid, ele começa a flutuar pelo mapa, começa a rodar junto com o caçador, ver se acha alguma oportunidade de fazer uma pressãozinha aqui, uma pressãozinha ali. É isso que o time da Van precisa. É isso que o talkers precisa. Prioridade pra fazer o jogo girar. E essa simples andadinha que o talkers deu ali manda um recado pro Yamp, né? Tipo, esquece esse aronguejo, esse aronguejo é do Carioca, se vira aí. Agora o zantins vai ter que farmar embaixo da torre. O Yamp tinha vindo pela lane pra tentar um gank, mas o FNB tá voltando base, o Yamp voltou base, a lane é meio que resetada. No farm eles tão muito parecidos, quando terminar de farmar aquela onda, o zantins vai ficar tranquilo. Ele vai ter que voltar base também, né, Colosso? Vamos ficar no prejuízo na lane, sem itens. O grande ponto nessa última movimentação, o Gruntar, o Yamp foi pro top, mas pra tentar prever a movimentação, estar no lugar correto, no momento em que o Carioca tentasse o gank. Tava muito longe os zantins de tentar alguma coisa, porém, como você mesmo disse, o domínio era do Rio por parte da Rua Libet. Então o Carioca poderia vir pro Rio. E o Yamp já tava na posição pra responder. Não deu em nada. Beleza, o Yamp agora tá girando, tá rodando, vai fazer as acóminas que o Yamp tinha deixado, que ele tinha deixado anteriormente. Eu confundi tudo, achei que era o Carioca, mano. O Carioca tá lá do outro lado fazendo o Gruntar, tá certo, tudo bem. Deixou uma sentinela no Rio ali o FNB pra tentar se prevenir contra qualquer gank que ele venha sofrer. E o zantins parece que vai voltar à base agora, como a gente tinha falado. O problema de você não voltar à base é que você fica na lane sem itens, né? É difícil de trocar. Vai queimar o teleporte. Detalhe é, o FNB não queimou o teleporte, ele veio andando. Sim, o... tem mais do que isso, o zantins também já vem com a Ninja Tab, né? Então ele tem um pouco mais de resistência e ele vai conseguir lidar relativamente ok com o FNB. O Oz vem fazer o controle da sentinela inimiga, vem retirar justamente porque o Yamp tá aqui perto. E agora é a vez do Carioca abrir mundo do Aronguejo e dessa parte do Rio. O Yamp veio pra cima, Colossumus. Veio brabo ali pra cima do Carioca, vai retirar a sentinela que tava por ali, vai lá e ir brabo pra cima, o zantins. Só que o FNB, usando toda a mobilidade do seu campeão, escapa desse Recarim. Eles vão nessa troca, o Recarim bate pesado, meu amigo. A Kiana, ela não tem tanta resistência assim, ela vem pra essa build mais assassina, pelo menos foi o que a gente viu ontem. Eu me arrisco a dizer que... Em troca estendida, brinca boa pros zantins. Calma aí, vamos briga. Ó o 2x2 aqui, meu amigo. Que nada, vem chegando toda a bot lane. O Tokars tomou muito dano, ele castigou o Yamp. O FNB chegou já ultando, tentando afastar o time da van. O Carioca faz a linha de frente, ele é enraizado, aí o Micola por ali pra poder dar aquele susten. O Dragão ainda tá por aqui, o Raul foi obrigado a usar o Flash. O FNB também. São dois jogadores da Pro Game que saíram com o Flash, levaram a pior e o Dragão fica na mão do time da van. Pro torcedor e jogador da PRG, pelo menos foi um Dragão do Oceano, Gruntar. Mas a gente já viu qual é o tom do confronto. Os dois times descendo pra brigar, é isso aí, é pra pancada justa, pra tentar criar as oportunidades e as possibilidades. A PRG meio que tem que fazer isso com a parte de baixo do mapa, Gruntar. O Gary Ross tem esse começo de jogo como a parte mais forte de toda a partida pra bot lane. Colar só a pergunta legal do Shiryu aí, rapaz. Será que no late game vai faltar dano pra equipe da van? Eu acho que não falta não, cara. Claro que a ameaça de dano primária do time da van é esse Ezreal, mas a gente viu ontem o quanto que um Ezreal consegue dar dano. O Steel tava com um Ezreal dando dano demais. e assim, os Antins e o Tokas complementam relativamente bem esse dano juntamente com o Carioca. Tá aí, meus amigos. É porque ontem talvez o pessoal esteja com aquela karma do Yoda na mente que acabou não conseguindo contribuir tanto. Agora o Carioca vem pra cima da FNB, ele tá escondidinho no meio do mato, pula pra longe, mas é perseguido. O teammate dos Antins e o Fast Blood saiu pro Carioca. É o Rei Colossus, faz mais um. Camila, anota no caderninho. Vida longa ao Rei Gruntar. Mais um pra conta do Carioca. E dessa vez a vítima foi o FNB. Uma ótima chegada, boa execução, os Antins, o teammate redondinho, redondinho, mesmo com toda a mobilidade. O FNB não tinha chance. E vale mais, foi a punição pelo flash do FNB lá do Dragão. É isso que eu ia falar. Aquele flash no Dragão foi cobrado lá no topo, o FNB não tinha flash, foi eliminado. Fast Blood saiu pra galera da Havan que vem dominando essa parte superior do mapa. E vem de novo, hein? O FNB chegou aqui, mas o Carioca tá próximo, agora os Antins não tem ultimate. O FNB tem ultimate. O FNB vai se segurando por ali e a galera da Havan não compra essa briga. E eu acho que não tinha que comprar mesmo, não. Tá certo não comprar, Gruntar. Tá certo não comprar. Embaixo da torre, com o ultimate do FNB fora do cooldown, não pode fazer, não pode faltar com respeito. Os jogadores estavam coladinhos na torre, inclusive. Era stand embaixo da torre e a coisa podia azedar. E aí a gente vai ver o replay da jogada. Invisibilidade ganha tempo pro FNB até certo ponto. O Carioca deu uma erradinha ali, deu uma emocionadinha, não conseguiu levantar o FNB, mas não mudou nada. Foi um explode pra ele. Olha a diferença de farm dos antins pro FNB, Colossus. O FNB, que normalmente é o rei aí do farm até os 14 minutos, tá tomando um prejuízo danado nesse jogo, hein. Não tá bom pra ele, não. É, claro, a presença do Carioca. Isso vai botar pressão, vai botar esse peso a mais no matchup da parte superior do mapa. Claro que os antins por si só já tá tendo uma lane tranquila. A gente viu naquela briga um pouquinho mais estendida. O Recarim tem sustento, né, Grotaro? Ele consegue recuperar a própria vida. Puta que a Kiana não faz muito bem isso. Outro detalhe é que o Carioca tá basicamente um nível na frente do Yamp, que pegou o 6 agora. Esse nível 6 do Yamp é perigosíssimo. O Skarner tem esse potencial de gank absurdo, né, de você conseguir controlar o adversário e arrancar um abate. Vamos ver como que o Yamp vai trabalhar com o Skarner agora que ele tá no nível 6. Aonde que ele vai tentar aprontar e botar uma pressão. É isso aí. É o grande ponto. A partir de agora o Yamp tá online. Agora esse Skarner passa a ser um problema. O Aralto é uma realidade. Os bot lanes começam a rotacionar pra parte de cima. Tá aí, já dá pra ver no mapa. Os antins tá lá embaixo. FNB também já chegou. A Havan vem controlando a visão autônoma desse território do Aralto. Carioca tá por ali junto com o Flare e com o Zirig. Yamp chegou, o Garo chegou, uma troca aí de procura pela visão e controle desse território. É uma situação muito importante e o time da ProGaming já veio pra fazer, hein? Sim. A Havan acabado de sair daqui. Vem chegando o Hals. O Hals tá com o pacote. Subiu, inclusive, o FNB. Ele não tinha teleporte, então ele subiu andando. A galera da Havan tem que tomar cuidado. O Zantins também não tem teleporte. O Aralto tá praticamente feito. Parece que a PRG vai ficar com o objetivo e não deu tempo pra Havan. Ó, tem os cuidados aí, rapaz. O time da PRG tava todo ali. O Zantins chega na contenção. Achei que o Hals podia ter ido pra cima. Ele acabou jogando no safe, jogando no seguro. Não foi pra cima, não comprou essa briga. Vai se contentar a PRG com o Aralto que eles fizeram. É, um Aralto que levou de bônus aí. O Hals, o pacote dele já ia acabar, né, Gruta? Olha só, não foi criada nenhuma jogada ao redor desse pacote específico, porém, a presença dele fez com que o Aralto fosse pego pela PRG de forma incontestada. Muito bem. Olha, de olho no relógio, antes das barricadas acabarem, faltam ainda mais três minutos e meio, não, dois minutos e meio mais ou menos, o Yamp tá sendo visto. O Carioca tá coladinho nele. Será que dá pra arrumar uma jogada? Hum... O Zantins tá por ali. O Yamp deu de cara com o Carioca. Mas ele acaba ficando atordoado. O Zantins tá ali, o Hals também. Vai fugindo pelo túnel. O time da Havan, eles recuam. Tem mais um dragão, de novo é um dragão do oceano. A galera da Havan tá dando muito valor pra esses dragões. Colossus, o da PRG tenta contestar. Eles podem tentar sanduichar. O problema é que o Tokers para o Hals no meio do caminho. Toma bastante dano. O dragão tá na metade da vida. O time da PRG quer briga. Olha a âmpora. Puxa bem, mas o ultimate dos Antins chega muito forte e garante eliminação em cima do Zerig. Vem chegando agora o FNB. Partindo a galera. Entra apresentando seu talento. Dando muito dano no time da Havan. Já perdeu um, dois. Meu Deus, double kill. Foram três jogadores pra vala grutar. O Carioca e o Zerig saem vivos, mas o FNB tá ali por trás. Muito bem, eles querem mais a PRG. O Carioca tem que fugir daí com o Zerig, rapaz. Eles vão tomar um dive. Todo mundo da PRG tá aqui. O FNB tá doido pra colar. O problema é que o Oz e o Hals estão com a vida muito baixa. Então o Carioca pode se manter. Enrolei todo na teamfight, mas fato é que três jogadores da PRG morreram. E dois abates ficaram na mão do Cork. Olha só. Dois abates pro Cork, um abate pra FNB. Que chegada, ele usou flash com ultimate pra colar todo mundo na parede. A gente vai vendo no replay. Olhe o atento nessa iniciação. Um ótimo ultimate dos antins cola a backline da PRG no chão. E aí a FNB, flash com ultimate, lambeu todo mundo, mesmo com ulti. O Tokers ainda assim morre. Cai o Flair, cai os antins e o Zerig é forçado a se reposicionar pra escapar no colo do Carioca. Boa luta do time da PRG. A FNB não conseguiu brigar tão bem, mas na volta eles vão fazer o dragão. Tanta briga no dragão anterior e agora a FNB faz empurro. Faz de qualquer jeito porque o foco da PRG, Gruntar, foi em levar barricadas. O Arnaldo já tá no top. Tá aí, meus amigos. A PRG vai garantir não só as barricadas como a primeira torre do jogo. Demolição premiada tá na mão do time da PRG e agora a vantagem de ouro vai acelerar pro time da PRG. O problema é que a van vem pra cima da FNB. Carioca contra a briga. Ele tem o ponho do Zirig. Tá lá, meu amigo. O Flair pegou esse abate e é um abate importantíssimo pro esse Ezreal. O problema é a PRG deixou a van caçar o FNB e garante uma T2 lá do topo. O Arnaldo rendeu muito, Gruntar. Só não vai pra... Até vai conseguir dar terceira cabeçada. Triple Pay, meu amigo. Ô, louco. Triple Pay não oficial porque se não gritou não valeu. parada agora é que o Tóquio tem que segurar o Garo e o Oz, Colossus. O Flair fica nessa torre. A van tem que fazer uma torrezinha pelo menos porque eles estão num prejuízo danado em relação a torres e em relação a ouro que vem delas. Olha, não é tão ruim perder tanto território assim no começo do jogo porque é de uma side lane, né? Se fosse mid seria pior, né? Isso, exatamente. Não é tão ruim assim, não tô dizendo que é bom perder, não. Seria ok se o matchup do top fosse invertido. Ou seja, se o FNB fosse quem tivesse perdido as torres porque aí a Kiana ia ter espaço pra se recuperar no jogo mas é o Zantins o Zantins tá forte tá basicamente com a Força da Trindade pronta mais uma volta pra base e ele já consegue fechar esse item sem grandes problemas ok mais um deve ter faltado uns 300 de ouro não, faltou faltou 270 eu acabei de olhar isso aqui é bem pouquinho a Força da Trindade depois você tá com os três itens ali prontos, né? Mas, enfim o Zantins vai ter que dar mais uma voltinha por Summer of Drift pra poder comprar um grande pico de poder pra esse recarim a jogada no bote a Yumi do Zerig gostou de cavalgar ali junto com os antigos mas ela não largou mais não vamos ver a jogada no bote Carioca e o Tokers vão pra cima do house tem inclusive teleporte mas o Yupp vem chegando pra tentar equilibrar essa brincadeira ele puxa o Tokers o problema é que o Carioca já foi abatido então o Tokers vai na sequência tem double kill na mão do FNB vocês viram ultimente a barreira de área do Flair mas nada adiantou só pra dar um pouquinho de dano no house e tentar impedir que a PRG foque em mais uma torre mas a PRG pagou com a vida do Oz no meio do caminho o Oz ficou no rio e foi abatido pela incursão da equipe da Havan FNB saiu com mais 2 kills aqui o ultimate dele não fez efeito na fight mas ainda assim a chegada foi boa um bom TP e olha como o House ganha tempo ele sai com o Valkyrie quando o Carioca quer chegar ele sai com o flash cai um o Yupp traz o outro e ali no meio do rio com vários pins a gente vai ver o momento em que o Oz é pego o Garo até tentou comprar a briga mas não valia a pena olha só fez na empada mas não valia a pena pro Garo se envolver no meio dessa treta porque seria um 3 contra 2 e era top laner e suporte contra a The Carry e suporte não valia a pena pro Lucian se envolver não ó o Guilherme tá achando que esse Cork do House não para mais com esses abates que ele pegou e é uma boa aposta aí do Guilherme o Cork quando começa a pegar esses abates é um monstro sem abate já é um monstro com abate então meu amigo assim que acabarem os tweets a gente vai dar uma passada pelo placar e ver como ficaram distribuídas todas as rios desse jogo valeu Calango tamo junto Calango tá certo é uma certeza aqui no circuitão ó vamos dar uma olhada nos abates e com quem eles ficaram Colossus a PRG deixou os abates na mão aí de dois de seus carregadores três pro FNB dois pro Cork do House o Garo não pegou kill ele tá ali com 147 farm tá na frente do farm do Flair pelo menos o time da Havan tem um abate pra mão do Carioca dois abates pro Flair e um abate acabando no Zirig então a PRG tá com um pouquinho melhor distribuído esses abates dá pra dizer isso? ao mesmo tempo que eu concordo ou discordo porque os abates da Havan tão na mão do Flair beleza é um cara é um bom é um bom pra você ter os abates justamente por causa do pico de poder o Sbrew acaba acelerando o ponto do jogo em que ele de fato entra na partida em que ele de fato vai fazer uma diferença então apesar de tudo eu gosto de como estão tão distribuídas as skills da Havan Liberty também o problema da Havan nesse ponto do jogo é estancar o sangramento da diferença de ouro a gente comenta bastante sobre a diferença de ouro porque isso dá muita vantagem pros times pros times poderem brigar e insistir nas jogadas olha o Yamp brabíssimo pra cima do time da Havan força um flash ali do Tokers enquanto o House tem toda a capacidade pra derrubar aquela torre ali de baixo você falou no Tokers você falou de diferença de ouro a diferença de ouro no mid está monstruosa tem quase 10k na mão do House e 6 na mão do Tokers é muita diferença vem a Havan agora tentar uma jogada pra cima do FNB vem no ultimate os antins o FNB tenta fazer um libre a galera da PRG chega com tudo belo expurgo em cima do Carioca que tá fora de combate foi suprimido e eliminado os antins a PRG vai caçar agora o Carioca o FNB encontra ele ele tenta escapar ganha tempo com o túnel pra dentro da base vai fugindo do jeito que pode ele quer ser executado e não entregar nenhuma kill pros seus adversários será que deu ou não deu mais o smite pegou e o Carioca vai ser abatido é mais uma pro FNB são mais duas kills nessa fight com um total de 5 pro FNB gruntar a gente vai ver no replay o que aconteceu na fight nossa senhora o dano que o FNB deu no Zerig cadê o Zerig? sumiu na sequência o FNB foi caçado mas ele virou ele virou muito bem olha isso ele sai do FIA como é com o dash da Kiana fica invisível e se põe em segurança a PRG vem ao resgate defende o FNB a supressão dá um abate pro time da PRG e aí perseguição no Carioca que tentou correu mas chegou num ponto lá que o dragão do oceano agiu contra ele ele começou a regenerar a vida tem mais briga por aqui porque o time da Pro Game não quer parar de atacar eles tem vantagem nesse momento o Jump não tem ultimate agora mesmo assim ele faz um zone enganado assusta a galera da Havan tem que o Ingex por ali o Carioca segura o Oce tomou muito dano a torre tá no chão e era isso que a Pro Game queria o Zantins vai tentar um flanco o Raus usa a Valkyria tanto ser posicionado pelo ultimate espalha toda a PRG foi neutralizado o Raus a Havan quer mais eles vêm avançando pra eles agora montarem o cerco no meio do mapa e tentar derrubar uma torrezinha rapaz o Spurgo pega por ali o Carioca defende os Minions o Garo continua dando dano o FNB faz a entrada explode ali o seu ultimate a galera da Havan perde os Minions não tem de novo como derrubar essa torre o time da Havan só derrubou o topo e eles estão muito atrás no ouro nesse ponto não conseguiram derrubar e esse ultimate do FNB passou no vazio não tá errou todo mundo mas pra Havan Liberti isso é muito bom que eles conseguiram um pouquinho mais de espaço infelizmente não a torre que era o foco primário deles era o foco principal PRG ainda na frente 4K já bom pelo menos pro time da Havan eles conseguiram neutralizar o Raus Colossio sim é uma neutralização importante vai dar bastante ouro pro Toker já tinha falado a diferença de ouro que tinha ali no mid laner ontem a gente viu no jogo da Cade contra a Red grande parte do time da Cade ter ficado no jogo foi por conta das neutralizações porque no Farmer eles estavam muito atrás às vezes que pararam o ouro muito por conta dessas neutralizações então o Tokers podemos ver o ouro do Tokers caiu pra 3,5 beleza deu uma diminuída graças a essa neutralização agora falta pra Havan derrubar as torres eles estão muito atrás no ouro precisa converter precisa finalmente derrubar a T1 tanto o mid quanto o bot já estão fazendo hora extra em São Paulo's Rift já deviam ter caído os dois times estão se reposicionando agora o Raus foi pra parte superior do mapa o FNB assiste continua na parte inferior começa a trabalhar 1-3-1 o time da Pro Gaming que mantém os seus jogadores no meio do mapa o Carioca tá caçando ali a galera caçando basicamente o Raus que acaba de voltar à base Tokers vai empurrar a onda de Minas e eles vão se reposicionar o time da Havan só propõe uma jogada pra derrubar esse top desculpa pra derrubar esse mid pra derrubar esse bot tem que cair essas torres tem que ganhar espaço precisa é necessário claro que o pick de Ezreal do Flair vai ganhando força vai crescendo a cada vez e ao mesmo tempo que eu digo isso eu também digo que o pick de Skarner começa a atrasar esse spike meu Deus do céu Raus ele tomou muito dano também a Yumi cura por ali o Flair tá numa boa vai continuar nessa briga passa a barragem incendiária não consegue acertar o pessoal a Havan faz a frente virou um arã aqui os dois times se posicionam pra poder atacar esse meio do mapa a PRG quer ganhar espaço pra fazer um arapuca ao redor do Barão Colossus Barão esse que tá no controle da PRG o controle de visão é todo deles e eles ainda tem um pacote e Garo vai pra cima o time da Havan eles travaram o Oss é enraizado atropelado o time de Tuzantins não pegou ninguém da PRG o Garo fugiu com o seu flash é o suficiente pra poder escapar e ganhar um espacinho pra respirar pro game o Garo se botou numa posição complicada e o Oss teve que pagar a conta foi uma ótima carga de profundidade que cessou o avanço e o potencial que a Bolívia tinha nessa jogada agora o time da Havan insiste eles querem derrubar essa torre mais uma vez os minions acabam então eles vão ter que se reposicionar na parte inferior do mapa a pressão de minions favorece a PSG mas esse dragão é um dragão importantíssimo hein Carioca puxa FNB deixa aquela sentinela a Pro Gaming sabe que o dragão tá sendo feito o problema é que eles estão sem jogadores pra poder contestar o Yamp tá na base ele vem chegando só agora o dragão vai sendo feito é um dragão importantíssimo pro time da Havan e eles vão conquistá-lo Colossus depois de dois do oceano vem um infernal e a equipe da Havan finalmente tem os seus dividendos pagos por todo o foco em objetivos neutros que eles tiveram nessa partida até o presente momento Gruta ainda assim mapa eles não conseguiram não ainda não conseguiram derrubar até um ainda tem o mid e o bot de pé não só isso não só isso a onda de minions favorece o time da Pro Gaming em todas as rodas no topo tá empurrando pra Pro Gaming no bot tava agora que o Zantins chegou por ali no mid a gente viu o trabalho de limpeza que o Pock principalmente do House o Garo e todo mundo da Pro Gaming fizeram mantendo a torre de pé será que o Zantins agora derruba essa torre? agora vai Colossus agora vai vai só num coice vamos lá para por ali saiu não foi só num coice mas tá no chão de qualquer maneira e é importantíssimo pra Havan fazer essas torres pra eles colarem no ouro da Pro Gaming é uma questão de semântica foi em um coice só mas tiveram uma espancada depois tá certo justo o time da Havan agora insiste pelo meio do mapa o Flair se expõe um pouquinho ele tem toda a proteção e sustenta que o Zerig tá ali dá pra ele a torre do meio como você falou tá de hora extra ali tá por um fiapo não é um fiapo é um dedinho de vida é um combo do Ezreal se ele acertar um W no auto-ataque na torre a torre cai nesse ponto da partida tá aí ó a Fênix a gente fica muito feliz e tá salvando a sua terça-feira rapaz mas tá tudo bem não precisa ficar bolado não a Pro Gaming insiste e mantém a defesa no barão Colossus a gente mantém esse controle Vitor tá feliz aí com o jogo da FNB olha o Zantins vai pra cima com tudo Cavalga e atropela o Garo e o Oz vem chegando toda a galera da Havan consegue o pick-off o Garo foi neutralizado o Zantins tem que lutar pra longe do time da PRG Tóquens usou uma zona e o Flash pra sair junto do Flair o Zantins quer o re-engage Carioca tá por ali passa a barragem sem diária deu dano só no Yamp o time da Pro Gaming tá inteirinho a Havan tem um a mais mas tá muito machucado eles vão segurando por ali o Havan vem pra cima com a Valkyria eles insistem porque a Havan tá muito machucada a Pro Gaming apesar de ter perdido o Garo consegue ficar numa boa luta mas vai perder a torre perde mais uma e finalmente as torres que estavam fazendo hora extra caem e a vantagem de ouro da PRG cai junto com elas já tô me preocupando porque eu tô conseguindo ver o dano do House aparecendo de fato já são dois itens na verdade três itens fechados pro mid laner da PRG ele é top farm do jogo né Colasso? ele tá com duas kills top farm do jogo disparado 275 minions a vida do pessoal da Havan Liberty nessa última fight sumiu quando o Korky conseguiu acertar a bomba de fósforo e o míssel isso porque a Havan fez um belo engage em cima do Garo sim eles eliminaram o Garo muito rapidamente sim os antins se temizou com a glória íntegra então fica muito difícil de você correr dos antins principalmente porque como você falou lá atrás o Zerig tá montado no cavalinho ele vai junto o ultimate da Yumi faz com que os alvos fiquem aprisionados e é obviamente ficando suscetivos a todo o dano que esse Recarim consegue causar junto é claro com a Karma que vai dar velocidade de movimento barragem incendiária do Flare que ainda não é um problema porque ele ainda não fechou o Echo de Luden quando ele fechar o Echo de Luden a história muda momento interessante da partida o time da Havan que vinha tomando um prejuízo danado consegue boa luta consegue derrubar as torres se aproxima do ouro da Pro Game a Pro Game tem que se reposicionar eles estão avançando na parte inferior do mapa pra colar na T2 só os Antins não é suficiente pra parar o Raus e o FNB então o time da Havan resolve brigar aqui no meio eles vão engajar o Garo ele usa o expurgo mas é enraizado passa a barragem incendiária e é abatido Flare tá enfurecido é o quarto abate pra eles vai pro Barão o time da Havan enquanto os Antins tem que se virar pra defender T3 vocês estão vendo ali na janelinha os Antins foi abatido mas a Havan vai tentar fazer esse Barão será que dá tempo Colossimos fica o Yamp junto com o Oz pra tentar parar o Barão do time da Havan do outro lado o Raus e o FNB vão tentar levar o inibidor Yamp tá por ali ele quer roubar o Barão demora muito pra cair tem teleporte chegando vai azedar pro time da Havan vai azedar o Oz tomou muito dano mas o Tokars tá por ali no limite da Suzona ele vem de pacote o Tokars consegue ser abatido vamos ver como fica o Barão ainda tá lá e já era esse Barão o Yamp tá por aqui tem outro teleporte chegando é o Yamp vamos ver a sequência o Yamp tomou muito dano olha o Garo vem pro Ingrid consegue neutralizar ele acaba morrendo na sequência fica enraizado e é abatido o Yamp agora o Carioca junto com o Zirig vão tentar fazer esse Barão tá com uma unha de vida o Barão vai sendo feito e tá lá pro time da Havan banho de sangue de novo em Summoner's Rift Gruntar a PRG perde o objetivo porém ganha o Inibidor é muito importante esse Inibidor eu quero ver se o Zantin chegou a pegar o Barão vamos foca no Zantin rapidinho só pra ter certeza ele pegou o Barão beleza quase que cai a torre da base a torre da base tomou bastante dano no push do FNB quase cai o lance agora é o seguinte vamos ver o refleto foi um caos aqui primeiro picote no Garo de novo o Garo foi pego fora de posição Gruntar foram duas jogadas seguidas que ele morre o Zantin fez o que podia fazer tentou o abate em cima do Raul e do FNB mas acabou ele sendo abatido e aí a gente vai pra briga no Barão o TP chegou o Oz usou um bom ultimate em cima do Carioca mas o Carioca brilhou literalmente na jogada ele ficou vivo se reposicionou foi pra cima e abateu o Raul de um lado recuperou a vida e aí o Yamp ficou sozinho contra a 3 o Garo chega vai com o Flash pra frente do Flair até consegue o abate mas é ele punido e porque ele foi abatido o Carioca recuperou mais vida e com o Carioca com mais vida o Barão ficou pra equipe da Havan peraí que tem mais briga eu ia explicar o cenário mas vamos ter que esperar um pouquinho a PRG vem avançando pelo meio do mapa o cenário agora é o seguinte o time da Havan perdeu o Inibidor legal mas eles encostaram no ouro com todos esses abates e estão com o Banco do Barão então se a Havan conseguir avançar ganhar território com esse Banco do Barão pra eles talvez tenha valido a pena o problema pra eles são os Super Minions e a pressão natural que o FNB já tá fazendo na parte inferior do mapa eu quero ver aonde o Tiozantins vai ele nem normalizou a wave do top eles querem briga a Havan Liberty vem com o pé na porta então eles tão chegando passa a barragem de área não acerta em ninguém o Yamp fica um pouco pra trás mas ele aguenta bastante dano do time da Havan não tem muitos Minions aí o PRG vai limpando muito rapidamente essa onda de Minions FNB chega por aqui ameaça o time da Havan que não tem controle das ondas laterais o topo tá empurrado a favor da PRG e o bot tá empurrado a favor da PRG o Zantins veio cavalgando como louco ele quer o FNB que tá escondido invisível flash pro FNB sair do engage do time da Havan e o Oz parou o outro lado do engage grutaram o Carioca e o Flair ficaram pelo caminho porque a âncora pegou em um dos dois jogadores cessou o avanço não teve engage acabou a briga e agora é o problema a Pro Gaming tem a vantagem por tá com o topo e com o bot empurrado pra eles a Havan não controlou as ondas e agora eles vão ter que se virar pra poder defender a Pro Gaming o buff do Barão acabou que por enquanto não valeu a pena e eu arrisco a dizer que não vai pagar a conta não vai dar não vai dar o Zantins não ter normalizado a onda do top e falando de Zantins Zantins ele tem o anjo guardião mas quando ele voltar ele vai tomar na cabeça e ser abatido jogado pro alto e eliminado a Havan não chegou a tempo ih rapaz foi suprimido o Carioca é outro guardião que vai embora com isso a vida do Carioca também double kill na mão do Raus pode ser o último push aqui do time da Pro Gaming que vem muito forte Tóquio Flare e Zerig vão ter que fazer um milagre pra se defender mas a PRG recua a PRG alivia a barra já mandou a mensagem já mandou a mensagem se quisesse tinha fechado o jogo aqui eu tô contigo acho que tava pra fechar tinham só 3 era um 3 contra 5 o lance Colossus é que o time da Pro Gaming retirou dois anjos guardiões sim ferramentas importantes no time da Havan que não vão mais estar disponíveis pelo menos vão por um bom tempo eu gostei do timing da redenção mas foi isso é a única coisa que foi boa nessa jogada pra equipe da Van Ibert o resto não dá pra ressaltar nada deles o que a gente tem que ressaltar foi esse flash âncora do Oss criou a jogada pra PRG sem medo ele tá sem medo de pagar conta tá criando e sendo a linha de frente que o time precisa não morreu muitas vezes não só 3 rapaz participou de 7 dos 3 abates o jogo agora favorece a Pro Gaming completamente a diferença de ouro se mantém em 3 em 3 mil mas o que eles tem de território o que eles tem de pressão o que eles tem de peso nas brigas e nas lutas é muito maior se o time da Havan não conseguir um bom pick-off arriscou dizer que é difícil demais pra eles ganharem uma teamfight aí o pessoal da Havan achou que ia pegar não achou ninguém o FNB tá só posicionado isso não é interessante pra Van Ibert hein ficam por ali rapaz a Pro Gaming compra essa briga tá aguentando pouco que o Flair vem distribuindo pra cima deles o FNB faz uma linha de frente ele pode se reposicionar muito facilmente aqui pela lane o Garo vem empurrando os Minions eles querem avançar fica um time querendo pegar o outro no meio da selva ali Colossus é a vez da Pro Gaming fazer a Arapuca olha o dano em cima do Tóquios ele foi praticamente eliminado Colossus sumiu e a gente falou desse potencial do Cork tá no meio do caminho pro último item já quatro itens fechados o House tá um monstro você falou antes do Cork você falou que ele podia ser um problema cresceu tá enorme o House participação em kills ele tem praticamente todas não é à toa que com os números não mentem o Cork tá inflando os números da galera e em campo você vê isso daí a quantidade de dano que ele deu em cima do Tóquios foi absurda o time da Havan vai ter que achar uma luta favorável eles ainda não perderam eles ainda tem um pouco de chance mas eles precisam encontrar uma boa luta ó uma coisa que não pode acontecer é barragem incendiária do Flair passar em branco naquela situação de cerco no mid ele usou a barragem incendiária não acertou em ninguém ele tá com o eco de luta em fechado ele precisa acertar o dano lá vai os antins olha o engage dos antins o problema é que ele toma muito dano mesmo sem chegar usou o ultimate pra fugir e a Havan vai fugindo agora do Yamp só que ele usa a Zona pra escapar do ultimate mas o Carioca faz a conta vem toda a PRG pra cima da galera da Havan os antins é o próximo já tem double kill na mão do House eles continuam perseguindo Flair tem uma unha de vida ele é curado e cobra o FNB o House o House tá lá atrás pegando mais uma vez o Tokers e ele fala assim você escapa de uma mas não de duas um enche-se pro time da Pro Gaming e mais um massacre em cima da Havan você pode escapar dos meus mísseis mas não dos meus tiros House com um teleporte de 5 metros de distância consegue um flanco no Tokers e não tem mais mas como a Havan Liberty se defender gruta não tem ninguém pra defender a base que tá exposta e a PRG vem pra vitória já caiu o inibidor o outro tinha renascido mas nada disso mais importa a Pro Gaming leva a primeira torre vai levando a segunda e vai garantir o Nexia é só bater e gritar GG vitória da Pro Gaming vitória interessante da Pro Gaming vitória boa a Havan Liberty não eu sinto que eles perderam o passo do jogo lá no meio lá no meio da partida eles já tinham perdido um pouquinho do ritmo e um pouquinho do que eles queriam com a partida posso ser cruel? diga pra mim a Havan perdeu no draft justo? Kiana, Kork na mão da Pro Gaming são dois piques que tão muito muito fortes ficaram pra Pro Gaming beleza, a Pro Gaming construiu bem levou o jogo fizeram aquela escolha em relação ao barão ali de levar o inibidor ali podia ter zedado mas a Havan não conseguiu fazer então ó Karma no mid não tá funcionando e ainda digo mais caiu a Yumi Yumi não tá mais 100% quem tá 100% agora nova imperatriz é a Kiana tá aí então 3 anos 100% cai a invencibilidade da Yumi com o time da Havan a Havan aqui tem que ficar esperta Colossum a Falco tá chegando a Falco teve uma vitória importante ontem em cima da PRG com essa vitória de ontem e com a derrota que a Havan teve agora a Falco cola na Havan a gente viu isso no primeiro split sim o papo da Falco é um pouquinho mais complicado mas quando a gente chegar no jogo deles a gente troca essa ideia vai? muito bem já tô adiantando aqui o papo então melhor chamar Camilo Dudu e a Taiga pra eles voltarem pra esse jogo eu já tô lá na frente é um homem na frente do seu futuro